Nós já estamos na reta final, né? Nós sabemos que tem quatro anos, desde 2005, que nós estamos nos preparando, estamos botando lenha na caldeira para que esse trem pegue fogo e a gente consiga realizar um intereclesial, que haja realmente essa partilha, essa troca de experiência. E com isso os trabalhos não são poucos. Nós temos equipes de serviço, pessoas que se doam, que se dispõem, que estão conosco. Nós temos oito equipes de serviço, acolhida, transporte e hospedagem, comunicação e documentação, liturgia, animação, saúde, infraestrutura, alimentação, oficina criativa e ornamentação, além de todo um secretariado que tem coordenação, articulação, assessores, financeiros, secretárias, as paróquias muito envolvidas, participando conosco nesses rios, são as nossas paróquias com suas comunidades que assumiram todos os trabalhos, montaram as suas equipes. Nós temos também músicas que foram feitas por pessoas da nossa região, um livrinho de canto com mais de 200 músicas e 4 CDs. Também temos o jornal A Caminho, esse último saiu, inclusive, com toda a programação do 12º. Temos também o texto base, que foi organizado pelo Padre Valdeci. Temos ainda sites e vários outros meios de comunicação utilizados para que pudessem prepararmos bem o 12º. intereclesial. Então, Porto Velho vai ser o grito da Amazônia para o mundo inteiro. Ah, exatamente, com o nosso tema. Sérgio, ecologia, emissão e o lema. Do ventre da terra, o grito que vem da Amazônia. Então, Porto Velho está dando esse grito em nome da Amazônia. Quantas pessoas de fora estão aguardando? Nós estamos aguardando mais de 3.200 pessoas que estarão participando efetivamente, sem falar das nossas pessoas, das nossas equipes de serviço. O recado que você manda para quem vai fora de fora? Nós pedimos um recado para quem vem de fora, que esteja como a gente, com o coração aberto, com muito amor, com esse espírito de partilha, de troca de experiência, para que nós consigamos revitalizar, fortalecer as nossas comunidades. E é que nós, para que nós possamos, inclusive, criar novas comunidades, entendermos que esse jeito do cristão assumir o seu papel, estar junto e fazer pelo outro, possa acontecer. E que nós também, não fiquemos somente nesse intereclesial, mas que possamos ser a expressão de um povo a caminho, de um povo que vive comunidade eclesial de base na nossa Porto Velho e no nosso estádio.